cartão benefício do INSS como funciona então o novo cartão benefício do INSS você sabia que você pode receber o dobro do valor e eu quero aumentar um pouco essa verdadeira aposta você poderia receber até 10 vezes mais você sabia dessa informação e eu não tô forçando as informações eu tô falando aqui de até 10 vezes mais o valor não importa se você é aposentado pensionista ou beneficiário do BPC Luas esse vídeo deveria ser visto pelo Brasil inteiro porque vai ser uma verdadeira aula completa porque algumas pessoas podem receber o valor dobrado o dobro do valor do cartão benefício e não sabem disso e muitas pessoas vão poder receber o valor de até 10 vezes o valor do cartão benefício e por isso que esse vai ser um dos vídeos mais completos que você já viu sobre o cartão de crédito dos aposentados o novo cartão benefício dos aposentados vou dar uma verdadeira aula completa sobre como funciona o cartão benefício do INSS como as pessoas vão conseguir receber o dobro do valor do cartão benefício que quem sabe seja você que está assistindo esse vídeo você pode estar perdendo dinheiro nesse momento e que algumas pessoas vão ter sim o direito de conseguir 10 vezes o valor do cartão benefício mas não é só isso porque nos meus vídeos aqui do nosso canal do maior canal de financeira do Brasil a entrega é gigantesca ou seja é conteúdo de qualidade para você ter conhecimento algo que que nunca mais alguém vai tirar de você e como a entrega é grande aqui nesse canal sem proporções sem dimensões vai ser fundamental que você acompanhe esse vídeo até o final eu vou trazer as explicações de vários detalhes do INSS que são como funciona o cartão benefício do INSS quando vai ser liberado o o cartão benefício do INSS como pedir o cartão benefício do INSS afinal o que é então o verdadeiro cartão de benefício que é o cartão de benefício quanto tempo demora para receber o cartão do INSS quais as vantagens do cartão benefício que você precisa saber para você ganhar mais dinheiro quem pode ter o cartão benefício quem tem direito a esse cartão benefício quando vai ser a atualização dessa margem 2022 como criar um cartão de benefícios quando o INSS então vai liberar esse cartão benefício para você que tá assistindo esse vídeo é um vídeo muito completo e ainda como usar o cartão de benefício e porque não usar o cartão de crédito quais são as desvantagens do cartão de crédito e porque não pagar as suas contas no débito nesse vídeo Qual é o melhor banco para o benefício do INSS para receber esse cartão então se você me acompanhar nesse vídeo até o final você vai saber desse benefício em dobro e até dez vezes mais então vai ser fundamental você acompanhar aqui nem se fala de estar inscrito ou inscrita nesse canal já confere se você está inscrito no botãozinho vermelho aperta agora o inscrever-se ativa o sininho de notificações porque inscrito ou inscrita aqui você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação então a primeira informação que eu vou trazer aqui é como funciona então esse cartão de benefício que foi liberado agora o cartão benefício que foi liberado é um cartão extra que libera 70 por cento do valor do limite para sacar em dinheiro essa liberação em dinheiro as pessoas vão pegar para um salário mínimo em torno de 1.166 reais que eu já vou falar daqui a pouco algumas pessoas que vão conseguir o dobro desse valor e nem sabiam e vão pagar desses 1.166 em torno de 60 reais de parcela descontada por mês do seu benefício em 84 parcelas fixas na taxa de juros de 3,06 por cento ao mês assim funciona a parte do cartão benefício para sacar em dinheiro a parte de compras desse cartão benefício é 30 por cento ou seja em torno de 500 reais para um salário mínimo que verá depois descontado na sua fatura a parte de de compras que você usar essa é a primeira parte do vídeo de hoje e agora o que eu quero trazer para vocês a segunda parte aqui quando vai ser liberado o cartão benefício ele já está disponível já está liberado o cartão do INSS para os aposentados pensionistas e beneficiários do BPC Luas esse cartão ele já está sendo liberado o dinheiro e está sendo enviado pelo correio a parte do cartão benefício que você vai usar em compras se você quer saber como pedir o cartão benefício do INSS você pode ter acesso a melhor equipe de crédito consignado do Brasil que a João Financeira que está aqui o link aqui em cima você faz a solicitação através desse link e o cartão ele vai ser enviado pelo correio e o dinheiro ele vai enviado na sua conta você pode pedir de qualquer lugar do Brasil apenas com o seu celular inclusive você pode encaminhar para os seus familiares também além disso as pessoas perguntam João especificamente o que é um cartão benefício ele é um cartão que tem algumas vantagens e eu quero explicar essas vantagens aqui nesse vídeo também além de quem pode receber o valor dobrado quem pode receber dez vezes mais que eu quero explicar aqui e alguns benefícios que poucas pessoas têm conhecimento que tem dentro desse cartão de forma gratuita que você não precisa pagar a mais por isso é o que eu vou trazer agora para vocês tem cobertura gratuita ou seja espécie de seguro além de outras vantagens é morte acidental ele paga três mil reais a invalidez permanente por um acidente se a pessoa sofre algum acidente ele paga três mil reais para pessoa que talvez você não saiba disso e tem toda uma assistência funeral individual para pessoa também que pode conseguir até quatro mil reais nesse cartão benefício também e além disso tem desconto em consultas médicas a partir de R$19,90 tem telemedicina a partir de R$9,90 a telemedicina tem uma consulta com talvez o seu médico algum médico que você precisa estar consultando se você não tem condições de sair de casa você vai pagar R$9,90 só que tem poucas pessoas que estão sabendo disso e além disso plantão 24 horas para essa videoconferência aí que consegue fazer médicos descontos em exames laboratoriais de imagens você gostaria de saber ainda mais sobre isso escreve aqui no comentário eu gostaria de saber ainda mais eu vou preparar para vocês uma matéria para as pessoas que comentarem eu queria saber ainda mais se você gasta muito com remédios e quer ter mais informações sobre isso as pessoas que comentar isso aqui eu quero saber ainda mais eu vou mandar no seu comentário um link uma matéria exclusiva sobre isso e ainda descontos em remédios em farmácia o que vai ser muito importante para você e além uma avaliação do seu perfil de saúde se você tem que fazer algum exame alguma coisa essa avaliação ela vai ser gratuita para quem conseguir esse cartão e são vantagens que poucas pessoas sabem além disso quem pode ter esse cartão benefício especificamente algumas regras de idade que eu passei aqui para vocês e eu vou deixar depois um outro card aqui nesse vídeo que depois que você assistir até o final você clica aqui que tem todas as regras de idade quem pode pedir exatamente esse cartão benefício você vai clicar aqui depois tem se você está dentro dessa regra de idade ou está fora agora depois que você assistir esse vídeo você vai clicar no card e aí você vai saber essas outras regras e sobre a atualização da margem 2022 quando o INSS vai utilizar a margem 2022 isso a resposta dessa pergunta já está clara o INSS já atualizou para muitas pessoas e se você está assistindo esse vídeo e não aparece na sua folha de pagamento a margem do cartão benefício atualizado não fique preocupado nem preocupada pois através da sua solicitação quando você pedir o seu cartão benefício que você não é obrigada se você está precisando desse dinheiro você quer essas vantagens você vai solicitar nesse link que tá aqui da João financeira no comentário fixado aqui embaixo e aí no outro mês já vai aparecer independente se você solicitar o cartão ou não ele vai aparecer a disponibilidade para você conseguir o cartão ou a parcela que você vai pagar por mês depois na sua folha de pagamento se você contratar combinado e aqui como esse vídeo é muito completo e as pessoas estão perguntando aqui como usar os benefícios do cartão de crédito e eu vou colocar essa questão de como usar os benefícios do cartão de crédito para você tem que entender que o cartão ele vai chegar pelo correio para você na sua casa para você poder usufruir dos benefícios da parte de compras desse cartão pois o dinheiro que vai ser depositado na sua conta você vai sacar com o cartão que você já possui da sua conta e dos outros benefícios que você vai poder usar que eu falei aqui se você comentar a matéria do blog da João financeira que está aqui inclusive para você pesquisar depois blog da João financeira benefícios do cartão benefício você pode pesquisar no Google depois blog da João financeira benefícios do cartão benefício ou para as pessoas que comentar aqui eu vou trazer todas essas informações para vocês também e aqui quais são as desvantagens do cartão de crédito isso vai ser fundamental você entender também daqui a pouco vou falar sobre o pagamento em dobro que quem sabe você tem o direito de conseguir 10 vezes mais o valor do cartão as desvantagens do cartão de crédito é que se você não sabe usar ele você faz compras através do cartão benefício que ele é também um cartão de crédito se você fizer compras e não pagar a sua fatura deixar descontar só o mínimo você levará 84 vezes para pagar e isso acrescido da taxa de juros de 3,06 por cento ao mês pode custar caro nas suas finanças quando vim a sua fatura além de você acompanhar o pagamento que você faça um pagamento complementar não só deixe descontar o mínimo mas você pode fazer a quitação dessa fatura vai ser aí com certeza muito benéfico para você pagar menos juros sobre esse cartão qual o melhor banco para receber o benefício do INSS ou para receber o cartão benefício do INSS essa pergunta é muito importante também você saber pois a João Financeira que já atua mais de 19 anos com bancos e todas as financeiras do Brasil ela escolhe o melhor banco para você que vai pagar menos juros e que vai liberar mais dinheiro para você então por isso que as pessoas escolhem muito a João Financeira para enviar o seu cartão benefício pois alguns dias um banco está com melhores condições outro dia outro banco está com melhores condições e você solicitando na João Financeira você vai ter acesso às melhores condições o melhor cartão benefício melhor banco que proporciona o benefício para você e aí algumas pessoas estão perguntando aqui também sobre as compras do cartão benefício como vai funcionar tudo isso eu vou deixar depois na matéria eu quero me direcionar agora para as partes finais desse vídeo e eu queria pedir para você que tá gostando desse vídeo aqui que apertasse o botão do like e agora você vai ver o quanto é importante você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vão perder o direito ou vão perder esse dinheiro se não saber dessas informações aqui então escreve no comentário se você compartilhou porque eu quero curtir o comentário das pessoas que falarem assim eu compartilhei esse benefício em dobro e receber dez vezes mais funciona da seguinte forma as pessoas que têm dois benefícios que tem uma aposentadoria e uma pensão poderão solicitar dois cartões benefício ou seja dá um cartão da sua aposentadoria um cartão da sua pensão recebe um valor dobrado tem o direito de receber dois cartões consequentemente recebem o dobro do valor e quem sabe solicitem só um e acabem perdendo o direito de receber o outro valor que é o valor dobrado mas João eu quero saber de receber dez vezes o valor do benefício e afinal quem não quer né minha gente eu quero receber dez vezes mais e isso funciona da seguinte forma e é uma tratativa de uma verdadeira denúncia aqui que você vai entender e captar essa denúncia com muita urgência e vai ser mais do que fundamental e mais do que urgente além de você entender o que eu vou falar agora compartilhasse com outras pessoas porque a nível de Brasil que isso vai acontecer porque talvez você não saiba que você não é obrigado a solicitar esse cartão benefício e muitas pessoas e essa denúncia eu já fiz há um mês atrás antes de acontecer eu já sabia e não é porque eu tenho uma bola de cristal aqui nesse canal é porque eu já conheço o mercado de crédito consignado porque eu vejo a sujeira embaixo do tapete e poucas pessoas aqui no Brasil tem a coragem de falar o que eu vou falar para você nesse momento por isso que é importante você me acompanhar os bancos não vão gostar do que eu vou falar aqui os bancos não vão ficar felizes do que eu vou falar aqui mas vai ser importante para você para as pessoas que você ama e para a pessoa que você mais gosta e você você avisar que isso vai acontecer desses dez vezes mais se você não solicitou esse cartão recebeu um cartão na sua casa ou recebeu o dinheiro do cartão benefício que você não pediu você vai poder fazer uma reclamação no Banco Central você vai reclamar com o banco e você vai poder ter a direito a uma ação judicial que pode pagar dez vezes o valor do cartão benefício se você não pediu gente isso é muito importante que você compartilhe se você não pediu você não deve aceitar isso você deve processar o banco e fazer verdadeiramente a cobra fumar então faça essa cobra fumar agora e compartilha com todo mundo que você conhece que se não pediu o cartão benefício pode ter direito a dez vezes mais o valor você gostou desse vídeo registra o seu comentário aqui que eu quero entender sobre você que tá aí do outro lado muito obrigado que Deus abençoe você e a sua família eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e também lá no blog da João Financeira para você saber das vantagens escondidas do cartão do cartão benefício